Música Olha a quantidade de AB pela de fora, gente Tem pouco ainda, hein Eu só tô gravando aqui só um pouquinho Só pra vocês poderem ver já Eu vou sair já Só tá um pouquinho atado, hein Bom Olha o pico todo, Daniel Tem bronca aí, galera Esse é o cara, hein Sangue bom da melhor qualidade Ele e o corpo bombeiro aí, ó Tampando buraco aí As abelhas aí que tá Prejudicando muita gente aí Além do mais, né Matando até os cachorros e as galinhas dos vizinhos Então Eles tão vindo aqui pra solucionar Além do mais tem até Tem uma nossa vizinha aqui, né A nossa vizinha aqui que tá grávida Né E ela já tá de seis meses já E ela tem energia à abelha, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau